810 Difusora E o nosso contato agora é com Henrique Parra Parra Filho, que está sempre muito atento ao trabalho da Difusora. Henrique, grande abraço, prazer tê-lo aqui na Difusora, tudo bem? Tudo bom, tudo bom e você? Parabéns por esse mês e por esse aniversário. Nossa, muito obrigado. Henrique, fale um pouquinho aí da sua participação em termos de audiência aqui para a Difusora. Você acompanha a Difusora muito através do Facebook, está sempre interagindo conosco, não é isso Henrique? Sim, acho que um ponto positivo que marca essa vinda da Difusora para as novas mídias, sem dúvida nenhuma, é a equipe da Difusora. É difícil você fazer essa migração para a internet sem deixar de aprender o que a rádio oferece de muito bom, que é essa proximidade, esse contato íntimo com as pessoas, né? Essa coisa mais dentro de casa, mais próxima e direta, fazendo essa interface com a internet, colocando os conteúdos na internet, a Difusora está com o Facebook, que consegue atualizar muito bem as notícias, ressaltar e destacar toda a programação, depois consegue também disponibilizar esse material no YouTube, permitindo que as pessoas compartilhem e disseminem o que está sendo produzido na rádio, mas isso só ganha em qualidade quando a própria equipe, vocês, os âncoras, enfim, os jornalistas, conhecem bem e dominam a própria rede e as ferramentas digitais, né? São quase todos da equipe formadores de opinião, que debatem, que participam nessas novas tecnologias, os principais debates da cidade. Então, fica muito mais fácil e orgânico, todos vocês, jornalistas, âncoras, quando surge um debate nas redes sociais, nesses novos espaços de discussão, conseguir compartilhar e linkar, trazendo todo esse material que é produzido e depois disseminado nas redes, né? E emblematicamente, Henrique, a gente cita esse momento vivido pelo país das manifestações, e isso tem sido muito repercutido nas redes sociais, e a difusora atenta a tudo isso, está aí colocando esse conteúdo também no Facebook, informações também a partir do Twitter, na internet, quer dizer, o rádio ganha com isso, porque disponibiliza esse material também nessas novas mídias que contemplam o rádio nesse momento, não Henrique? Sem dúvida nenhuma. É importante ler esse momento, entender esse momento e depois construir a relação da rádio com a internet. Na internet, e cada vez mais vai ser assim, né? As pessoas vão ter as possibilidades e as ferramentas de visualizar, de acessar os conteúdos de acordo com o seu próprio interesse e, assim, otimizar o acesso à informação. Então, antes, a pessoa ligava a rádio, né? Colocava na rádio, e ou ela ficava ali, se condicionava a ficar algumas horas ouvindo a rádio, enquanto fazia o almoço, o café, arrumava a casa, etc. A gente ainda tem muita gente que faz isso. Ou durante um programa de meia hora, uma hora, que é um programa que a pessoa gosta, acompanha, etc. Mas na internet, não. Você cada vez mais tem as ferramentas para você acessar diretamente conteúdos de seu interesse por tempos mesmos. Então, sem dúvida nenhuma, a difusora vai ganhar na medida em que consiga organizar todo o seu conteúdo, seu conteúdo produzido pelos programas, por temas, por interesses, segmentando, para que esse público que cada vez mais consiga acessar rapidamente. Então, a pessoa que gosta de um conteúdo jornalístico especificamente sobre política, consiga acessar um podcast, um trecho de um programa, um trecho de um programa jornalístico da difusora, que diga exatamente sobre esse tema, né? Então, acessar rapidamente esses conteúdos de interesse, com certeza vai ser o mote daqui de frente. Oitocentos e dez! Nosso contato agora com o Luiz Antônio Pellegrini Bandini. O Luiz Antônio é presidente do Sindicato dos Engenheiros de Jundiaí, região, e é um ativo ouvinte da difusora. Não é assim, Luiz Antônio? Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. E feliz aniversário, né? Vamos cantar, né? Se bem que ele precisa tomar cuidado pra cantar parabéns na rádio por causa do direito autoral, que é caro demais, né? E cê sabe que essa questão do ECAD aí é um problema muito sério pras rádios, né? É, parabéns. Alguém ficou muito esperto, né? É verdade. Parece um cara que pegou meu limão, meu limoeiro e registrou como música dele. Não há dúvida. Ô Luiz Antônio, qual é a importância do rádio na sua vida? É muito grande, porque desde menino eu ouço rádios. Nós tínhamos um pequeno rádio há muitos anos atrás, porque eu já tô na idade de sexo, né? Sexagenário, né? Como a rádio. E aí a gente ouvia um rádio, um pequeno rádio à válvula ainda, né? E já ouvia depois com o início das novas técnicas eletrônicas, né? Nós tínhamos um rádio Mitsubishi, a pilha, pequeno, né? E ouvimos a Copa do Mundo de 66, e vamos, e vamos, 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 vamos progredindo. E hoje eu continuo com meus radinhos, né? Pra tudo que é canto da casa, de madrugada, e direto ouvindo a difusora. Isso que eu ia perguntar, Luiz... Eu ouço outras rádios também, mas 90% é a difusora. Em que horário você acompanha mais a difusora, Luiz? Quando eu tive um problema de saúde, agora é o dia inteiro, né? Que eu tô aqui quietinho no meu cantinho, no meu escritório, né? Mas eu ouço no carro, ouço o dia inteiro o rádio, mas mais mesmo é à noite, e no período diurno, né? Que eu mais posso ouvir rádio aqui no escritório, né? Que eu ouço a rádio e fico trabalhando. O pessoal fala muito da internet, da necessidade de todas essas mídias, todas existentes, né? Eu tenho o domínio delas, mas o tempo é escasso. Então, pra você lidar com muitas mídias, é mais fácil aquele botão em off, né? Você liga e desliga, e duas, três pilhinhas, quatro pilhas pequenas, e ouve pra onde você vai, você carrega aquilo, e ouve... E é uma dinâmica que ninguém vai conseguir eliminar. É o bom e velho companheiro, não, Luiz? Exatamente. Ninguém vai conseguir bater isso. E nesses 67 anos, se não me engano, é isso? Isso. Então, nesses 67 anos que eu me conheça por gente, então, vamos dizer que há cinquenta e tantos anos eu ouço a rádio difusora. Teve um período aí meio conturbado, né? Que a gente acabou até ficando meio fora, por causa que houve um novo tipo de administração numa época, mas nós sempre acompanhando a difusora, também ao Jornal de Jundiaí. Mas muito mais a difusora por causa dessa dinâmica toda, né? Que é muito importante. Eu mesmo tenho um contato grande com vocês, desde o tempo do doutor Tobias, né? E a gente sempre teve uma discussão, principalmente nós, da engenharia, né? Com relação à discussão da sociedade e a necessidade da engenharia a serviço da sociedade. Isso é muito importante. Parabéns a todos que seja sempre assim nesse caminho da democracia, né? Porque tem época que no nosso país não é democracia, é demônio-cracia, né? É o estado do capeta. Mas a gente avança muito e sabe que vai ser sempre assim, graças a Deus, nesse caminho importante da liberdade de comunicação, de expressão e de ideias, né? Que seja sempre nesse caminho que a gente sempre pede a Deus, né? E o nosso contato agora é com Ivanil de Oliveira de Jesus. Os ouvintes sempre atentos ao nosso trabalho, fazendo sempre aí inúmeras reclamações ao Departamento de Jornalismo da Difusora. Ivanilde, satisfação tê-la aqui na Difusora, tudo bem? Satisfação é toda minha, tudo bem. O que representa a Difusora pra você, Ivanilde? Olha, Marcela, a Difusora representa a nossa voz. Eu não ouvia muito rádio. Eu comecei a ouvir o rádio agora nas últimas eleições. E o rádio, nesse momento de eleições, foi muito importante, porque não tinha outra alternativa pra gente conhecer os nossos políticos de Jundiaí. Era a única forma de nós conhecermos os nossos políticos. E sempre nós estamos aí, né? Com a nossa voz, falando as nossas reivindicações. Ontem mesmo, nós deficientes, porque eu sou deficiente visual, nós estivemos na Câmara, fomos convidados pelos vereadores e fomos recebidos pelos vereadores, né? Então, nós tivemos, assim, uma manifestação ontem lá na Câmara Municipal muito bonita, uma confraternização muito bonita com os vereadores. O rádio... Tivemos ontem lá uma lei muito importante pros deficientes. Foi muito, assim, importante mesmo. O rádio tem essa função também, Ivanilde, de ser, digamos, uma caixa de ressonância ao povo e tá aí você se manifestando em relação a isso. Aliás, você que já fez, eu tenho aqui informações da nossa produção, inúmeras reclamações ao Departamento de Jornalismo. Basicamente, essas reclamações feitas por você são de que ordem, Ivanilde? Então, Marcelo, essas reivindicações que eu faço, geralmente, é sempre de tudo na cidade. E eu incentivo muito a todo cidadão reclamar pelos seus direitos. Ligar num 5-6 sempre, o povo desacredita muito num 5-6. E eu sempre digo pra todos, se todos ligarem num 5-6, se todos ligarem na rádio reclamando, os políticos vão olhar pra gente. Verdade. Eles vão ver que nós estamos aqui, que nós votamos, que nós pagamos muitos impostos. Então, é dessa ordem da gente, assim, de todas as reclamações, em geral. Tanto dos deficientes, quanto todos os outros cidadãos. Sem dúvida. Tá ótimo, então, Ivanilde. A gente agradece a sua participação e continue sempre muito atenta aí ao nosso trabalho. Isso nos deixa muito felizes, Ivanilde. Marcelo, eu agradeço muito essa abertura que vocês dão pra todos os deficientes. Pra toda a população. Eu queria também colocar a minha opinião sobre esses manifestos que estão tendo no Brasil, na cidade. Eu acho muito bonita, muito construtivo isso. Mas eu queria dar a minha opinião. Ontem eu estava na Câmara, quando os estudantes adentraram a Câmara. E eu queria colocar a minha opinião. É muito bonito os estudantes colocarem, se manifestarem. Mas eles entraram falando, assim, palavras de baixo calão. Eu não acho bonito isso na boca de um estudante que é o futuro do Brasil. Agredindo verbalmente a todos. Não achei bonito, Marcelo. E eu peço que todo mundo que se manifeste, se manifeste de forma bonita. Que se manifeste de forma construtiva. Que eles tenham que ter uma liderança. Eles entraram lá sem liderança, todos sem saber o que falar direito. Sem nenhum líder. Sabe? Os deficientes tiveram que sair da Câmara. Porque, infelizmente, nós ficamos temerosos. Sim. Porque eles entraram, sim. Tinha alguns que estavam cheirando a bebida. Não foi bonito isso. Não foi. 810 Difusora Tinha alguns que estão queimando. 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 Legenda Adriana Zanotto